Porque a gente aqui não temos técnico de enfermagem, tem um postinho feito, é muito bonito, a gente já lutou bastante e está lutando, mas até agora a gente não recebeu uma resposta certa, né? Então a gente está lutando para tentar conseguir, para ver se vem o técnico de enfermagem, porque a gente precisa mais das aldeias dos índios, porque a gente não tem um técnico de enfermagem aqui dentro da Resec, porque se tivesse a gente não ia para o lado dos índios. E nós somos vizinhos, porque aqui tem o Paratatim, a aldeia do Paratatim, aqui embaixo tem o rio Pichuna, que são cinco aldeias, mas a mais que nós temos contato é aqui, o Paratatim e o Takati, que são na base do rio, são os nossos vizinhos, que sempre eles vêm para cá, a gente vai para lá, a gente joga a bola junto, eles convidam a gente para ir para a aldeia e eu levo isso em consideração, porque eles têm uma consideração pela gente, a gente tem que ter com eles, porque eu acho que se não fossem eles ajudar a gente aqui, eu acho que nós estávamos, por causa de doença, a gente estava isolado, assim, num tipo de ação que toda coisa tinha que correr para a outra milha. Os índios estão da margem esquerda de quem vai subindo, é uma reserva federal que é indígena, e nós estamos da margem direita de quem vai subindo, então os índios recebem, recebem, e por que a gente não recebe? Então é isso que é a diferença, eu acho que é uma diferença, porque os índios não são diferentes com a gente, porque são carne humana, igual a gente, então só tem o nome de indígena que o documento dele consta, né? Então, por que é que eles estão recebendo e a gente não está recebendo? Que todos são vizinhos, a mesma área, o mesmo rio, e vai ser impactado do lado deles e do nosso lado não vai, entendeu? É isso que eu queria entender e saber também, mas até agora a gente não está sabendo porquê. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.